Ninguém falou nada pra gente? Falaram. A Gazeta de Montreal e o jornal The Washington Post em 30 de dezembro de 1983 deram essa notícia. Esse é o recorte do jornal. Resumidamente diz isto. Um corpo celeste tão grande quanto o gigante Júpiter e possivelmente tão próximo da Terra que faria parte do Sistema Solar foi achado na direção da constelação de Órion por um telescópio a bordo de um satélite astronômico infravermelho dos Estados Unidos. Este corpo é tão estranho que os astrônomos não sabem se é um planeta, um cometa gigante ou uma protoestrela que nunca chegou a ser quente o suficiente para virar uma estrela ou então ela pertence a uma galáxia muito perto da Terra que seja jovem e que esteja formando as suas estrelas. É possível que se trate do décimo planeta do Sistema Solar que os astrônomos têm procurado em vão. Também pode ser uma estrela que não se tornou quente o suficiente como o Sol. Isso está neste artigo de 83. Desde este artigo, gente, a NASA não faz outra coisa a não ser jogar telescópios no espaço. De 83 para frente. Cada ano são dois, três que eles projetam e colocam. Não só a NASA. Agências espaciais, europeia, japonesa.